Há episódios na sua vida que não foram fáceis Ninguém sabe, mas eu vi os detalhes Cenas escondidas que você guardou Momentos turbulentos que ninguém notou Mas eu vi, eu tava lá, não consegui ultrapassar O que os muros escondem por dentro? Mas tenho livre acesso, eu estou bem perto Eu notei, eu enxerguei O que pra todo mundo você escondeu Até pra mim você não quis dizer, mas se esqueceu Que eu enxergo os detalhes que você não consegue contar Eu tô vendo os detalhes que ninguém consegue notar Não tá sendo nada fácil E eu consigo perceber Você esconde do mundo inteiro Mas de mim não consegue esconder Tô aqui com você Mas eu vi, eu tava lá, eu consegui ultrapassar O que os muros escondem por dentro? Mas tenho livre acesso, eu estou bem perto Eu notei, eu enxerguei O que pra todo mundo você escondeu Até pra mim você não quis dizer, mas se esqueceu Eu enxerguei Eu enxergo os detalhes que você não consegue contar Eu tô vendo os detalhes que ninguém consegue notar Não tá sendo nada fácil Não tá sendo nada fácil E eu consigo perceber Você esconde do mundo inteiro Mas de mim não consegue esconder Tô aqui com você Tá sendo tudo anotado Está sendo preparado Eu vou ultrapassar As linhas pra cuidar Do teu coração Tá sendo tudo anotado Está sendo preparado Eu vou ultrapassar As linhas pra cuidar Do teu coração Eu enxergo Eu enxergo os detalhes que você não consegue contar Eu tô vendo os detalhes que ninguém consegue notar Não tá sendo nada fácil Não tá sendo nada fácil E eu consigo perceber Você esconde do mundo inteiro Mas de mim não consegue esconder Eu enxergo os detalhes que você não consegue contar Eu tô vendo os detalhes que ninguém consegue notar Não tá sendo nada fácil E eu consigo perceber Você esconde do mundo inteiro Mas de mim não consegue esconder Eu tô aqui com você Descansa no teu coração Aqui é da tua alma Não tá sendo nada fácil E eu consigo perceber Você esconde do mundo inteiro Mas de mim não consegue esconder E eu consigo perceber